E fala em fias da beleza, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal do Hora da Roça Eu me chamo Matheus Parlato, sou formado técnico em agropecuária E no vídeo de hoje o que eu estarei trazendo a vocês é basicamente a parte 2 do vídeo lançado recentemente Vai ter o card aparecendo aí para você poder conferir o vídeo Mas de uma maneira bem geral, eu comentei naquele vídeo sobre galinhas caipiras, galinhas ornamentais Até mesmo as poedeiras de granja Comentei também sobre como é o funcionamento de um galpão aviário, sentido de construção Os itens que são utilizados, comedouro, bebedouro Então confere aquele vídeo que está muito show, bem completinho também E naquele vídeo, naquele próprio vídeo, eu comentei que teria a parte 2 Onde eu mostraria com um pouco mais de detalhes como que é o funcionamento de uma chocadeira elétrica Essa utilizada em granjas, mas nesse vídeo vai ser uma coisa um pouco mais simples Até porque não tem um intuito de indústria, é mais uma coisa didática para vocês aprenderem mesmo E eu estarei mostrando, eu junto com a minha professora, vocês vão ver já já aqui no vídeo Como que é o funcionamento dela, para que serve, o porquê estar utilizando E diversos outros fatores, muitas características sobre essa máquina Mas é isso pessoal, vocês também poderão acompanhar como que é a reprodução desses animais Tanto na natureza, quanto diretamente ali, num ambiente mais controlado, ok? Para que não tenha tantos riscos Mas a você que está assistindo esse vídeo, já sabe, deixa aquele like Também não esqueça de estar se inscrevendo para estar apoiando o canal Vocês não tem noção o quanto isso ajuda nossos criadores de conteúdo E também ativa o sininho para estar recebendo as notificações Dos vídeos que serão lançados futuramente, ok? Mas é isso pessoal, deixa de enrolação e solta o vídeo Beleza filhas, agora então o assunto vai ser pintinhos Aqui ao fundo temos a chocadeira elétrica E essa aqui a minha professora vai estar se apresentando para vocês Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Suzana Quintanilha Como formação, eu sou engenheira agrônoma Formada na Unesp de Ilha Solteira É um prazer estar falando aqui com vocês hoje Atualmente, qual que é a minha função como engenheira agrônoma? Eu sou professora do curso técnico em agropecuária do MyTech Pertencente ao Centro Paula Souza E coordenadora do curso Então hoje o que nós vamos conversar com vocês? Sobre o desenvolvimento embrionário de ovos de galinha E o uso da chocadeira elétrica Que nada mais é o desenvolvimento embrionário feito artificialmente Antes de eu falar sobre o desenvolvimento deste embrião artificialmente Vamos conversar um pouco como isso acontece na natureza Ou seja, a fisiologia da reprodução de aves De modo geral as galinhas começam a ovular com 4 meses Isso acontece a partir dos 4 meses diariamente Ela começa a ovular ao longo de um dia Esse óvulo que nada mais é do que a gema Vira o ovo Aquilo que nós consumimos hoje Então em resumo o que seria? Seria o óvulo da galinha Tá professor, então a gente consome o óvulo da galinha? Exatamente Mas para nascer o pintinho O que que tem que acontecer? A fecundação Que nada mais é do que o encontro do óvulo da galinha Que é a gema com o espermatozoide do galo Então para que aconteça o nascimento do bebezinho pintinho Tem que ter o acasalamento, tem que ter um galo Ok? Então inicialmente lá partindo de 4 meses de idade Tendo um galo e tendo um lote de galinha Vai acontecer essa fecundação A partir do momento que ocorre essa fecundação Depois a galinha fica ali chocando Cuidando desses óvulos aproximadamente em 21 dias Que é o período de desenvolvimento embrionário de óvulos de galinha O que que a galinha faz na natureza? Ela proporciona a esse embrião condições adequadas para o seu desenvolvimento Quais condições? De temperatura em média 37.8, 38 graus E uma umidade relativa entre 70, 50, 80% E a galinha o que que ela faz na natureza? Ela fica virando esses ovos Para que essa condição ideal seja distribuída de forma homogênea dentro do ovo Bem como no seu embrião Então a galinha faz isso Ela começa a pôr os seus ovos Diga-se que esses ovos estão fertilizados E que ali tem um embrião Conta-se 21 dias e começam a nascer esses filhotes O que que a gente está fazendo para otimizar este processo? Fazer essa fertilização em chocadeiras elétricas Hoje eu vou mostrar para vocês algo caseiro Que é uma chocadeira básica para 50 ovos Na indústria nós utilizamos chocadeiras incubatórios imensos Aqui é só algo didático para mostrar para vocês como isso ocorre Eu coloquei aqui dentro dessa máquina Alguns ovos coletados Espera-se que embrionados Fecundados Pessoal, agora dando sequência A professora vai mostrar o funcionamento da máquina E logo em seguida vocês vão ver o produto final Os próprios pintinhos Vamos lá, gente Então, essa é uma máquina chocadeira elétrica Ela é bivolt e ela é automática Como eu já expliquei no vídeo anteriormente O que que a galinha faz? Proporciona ao seu filhote umidade e temperatura ideal E vai virando os seus ovos Essa máquina, por ser automática, ela faz isso Ela proporciona uma temperatura adequada Uma umidade ideal E a cada duas horas Ela vira esses ovos simulando a galinha lá na natureza É uma máquina que comporta 50 ovos Ela tem um leitor que me mostra aqui a temperatura Ela tem dois botões Um botão que é o verde Serve para eu fazer a ovoscopia Nada mais é do que uma técnica Para ver se esse ovo está galado ou não Ao longo dos dias a gente vê esse embrião se desenvolver Tomando todo o ovo Então eu pego o ovinho aqui dentro De preferência quando está escuro para favorecer Coloco neste local da máquina E aciono o botão verde Uma luz interna vai mostrar se esse ovo está com o embrião ou não Esse é um processo de ovoscopia muito simples Se a sua máquina chocadeira não tiver isso Você pode fazer com uma luz contra o ovo No farolete ou com uma luz do celular Tá bom? E esse botão vermelho para que ele serve? Como que funciona? Decidi hoje chocar ovos galados Ou supostamente galados Venho aqui, ligo a máquina Coloco água na bandeja para proporcionar umidade para esses embriões E eu deixo esses ovos ali duas horas Após duas horas eu venho e aperto esse botão vermelho Para fazer aquela viragem a cada duas horas desses ovos Eu espero duas horas para que eu corra um equilíbrio entre todos os ovos Tá bom? E a cada três dias eu abasteço a bandejinha com água Então é muito simples Fica aqui nessa máquina 21 dias Eu tenho a bandejinha que eu abasteço a cada dois, três dias Eu tenho um sensor de temperatura e umidade Eu tenho a barra aqui, a grave de rolagem dos ovos Botão para ovoscopia Botão para rolagem Sensor O leitor, perdão E alguns ovos que já estão aqui dentro Professora, começou a nascer, deu 21 dias O que a gente faz? Eu deixo os pintinhos aqui de 4 a 6 horas Para eles ficarem fortinhos e secarem Depois disso eu coloco eles numa maternidade Tá bom? Lembrando, nessa maternidade também vai ter um controle de temperatura e umidade De imediato, como eles são muito bebezinhos Eu coloco ração espalhadas num jornal Água num pires E vou acompanhando dia a dia seu desenvolvimento E trocando os equipamentos para alimentá-los Mas como que eu vou fazer esse controle de umidade e temperatura? Lá na maternidade tem um equipamento que é o termo-hidrômetro Que a gente vai mostrar para vocês Professora, mas eu não tenho esse termo-hidrômetro Gente, nada melhor do que o estudo do comportamento animal O pintinho me fala isso Tá? Se todos estão juntinhos abaixo da luz Significa que eles estão com frio O que eu tenho que fazer? Eu baixo a luz E eu vou observando Lidar com o animal é isso É observar Agora, se eu vou observar E todos estão fugindo dessa luz Significa que eles estão com calor E daí o que eu faço? Eu levanto essa fonte de aquecimento Que nada mais é do que uma lâmpada Tá certo? Então, não tem desculpa O comportamento animal me fala sobre o conforto dele Tá bom? Vamos lá então ver esses bebezinhos Eu tenho alguns bebezinhos ali Que nascerão terça-feira Hoje estão com 5 dias Pessoal, olha só que belezinha então Vejam só o que é a natureza Agora que logo após o processo Que vocês viram o professor explicando A gente tem o resultado aqui, né? Todos os pintinhos que nasceram da última linhada Como já explicado, gente Isso é algo caseiro É muito simples Naturalmente oferecer conforto a esses animais Não precisa de muita tecnologia pra isso Lembrando, isso é caseiro, tá? Não é indústria Uma caixinha Muito simples Uma fonte de aquecimento Eu coloquei um sensor e um termo hidrômetro Que marca aqui a temperatura e a umidade Baixou um pouco a temperatura Porque eu abri aqui a proteção contra o vento Como eles são muito novinhos Tem apenas 5 dias Não alcançam ainda comedouros e bebedouros Nem os minis Eu coloco um pires E vou colocando no chão Porque eles são muito curiosos Uma xicrinha com água E observar Observar o comportamento deles Oito pintinhos da raça sedosa negra Com uma semana de idade É uma raça ornamental Sedosa porque os pelos são muito macios Negro porque a pele é negra O biquinho é negro Como vocês podem observar É uma racinha ornamental Que é, por sinal, uma gracinha Tá bom? Com exceção desse pretinho Que ele veio junto dos ovos Quando eu peguei lá Os ovos galados Os demais São da raça sedosa negra Gente, era isso que Acredito que É A proposta oferecida a nós Hoje Espero que vocês tenham gostado E Cuidar de bichinhos É tudo de bom Olha aqui o resultado Olha aqui a natureza Gente Brigadão E até a próxima Parvato Parabéns Tchau, tchau Mas o vídeo foi espiazado Espero que vocês tenham gostado De coração Já sabe, deixa aquele like Pra tá apanhando o canal Também não esqueça de tá se inscrevendo Porque isso me ajuda e muito Ativa o sininho de notificações Eu agradeço a todos Que assistiram até aqui Desejo também uma ótima semana Fiquem com Deus Valeu Falou E fui E se inscreva no canal E se inscreva no canal